De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso. A cidade de Vitória de Santo Antão, situada a 50 quilômetros do Recife, recebeu a ilustre visita da boneca Lilica e sua turma no Vitória Parque Shopping dentro de sua programação da Semana da Páscoa 2015. A animação foi total e a criançada, acompanhada de seus pais, aprovaram o show. Você me liga e eu faço os cliques, e nesse jogo sou a princesa, você me salva. Leve você também esta alegria para a sua festa ou sua cidade. Ah, a vida é uma festa, é surta, é praia, é verão, é ponte na areia, é ponte no balão. Ah, a vida é uma festa, é luz do sol, é sabor, tá como sorvete, recheio de amor.